E aí galera, beleza? Capezinha na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Johan Cruyff. É, não, Capezinha, não vai vir jogador top em DME, não. Pois é, tá aí. Tudo bem, estamos no final do FIFA, então se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA e outros games também, já se inscreva aí no canal. Vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros. Já deixa aquele like aí, aduca aí nesse like, vamos chegar em 500 likes. E se você precisa de coins para fazer DMEs ou para comprar jogadores no mercado, aproveita que o Guia do Milão está bem mais barato do que no início da temporada e pega porque ele serve para o FIFA 22 também. Primeiro link da descrição, clica ali e adquira já o seu melhor ebook de trade do Brasil. Você também pode se tornar membro do canal Capezinha, ajudar o canal e vir fazer parte da nossa família clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro. E para fechar, você pode curtir as nossas lives na twitch.tv.capezinha. Normalmente nossas lives são quintas e domingos 10 horas da noite, os horários estão um pouco mudados agora por causa de Olimpíadas e tudo mais, mas fica ligado sempre, segue a gente por lá para você acompanhar as nossas lives. Beleza meus amigos? Então, Johan Cruyff, gente, como eu falei, muita gente fala, não Capezinha, impossível, nunca que a EA vai fazer um DME do Cruyff, nunca vai fazer um DME do Gullit, nunca vai fazer um DME do Pelé e nunca vai fazer um DME do Ronaldo Fenômeno. Pois é, ainda não saiu o Pelé e o Ronaldo Fenômeno, mas ainda há alguém que duvide que vai sair? Acho pouco provável que alguém ainda ache que não vai sair. Por quê? Porque eles tentam manter o interesse do FIFA nesse final de FIFA, nesses últimos meses da vida do FIFA 21, botando os DMEs dos jogadores mais top do jogo. E o Cruyff é um deles, realmente é um jogador muito forte. É o melhor jogador do jogo? Não é, mas é um jogador muito forte. Alta no ataque, baixa na defesa, 5 de skill moves, 5 de pé fraco. Isso aqui, cara, 5 de skill moves, 5 de pé fraco é uma coisa muito rara nesse FIFA, é uma coisa muito válida, é muito útil. É um cara que chuta com as duas e tem o máximo de skill moves. Mas, ele tem seus defeitos, tem seus defeitos sim. Por exemplo, 9,4 de aceleração, 90 de velocidade final. Para você chegar no máximo da velocidade, você tem que botar o caçador. Só que aí, você vai ficar com um bônus de chute, vai ficar com um belíssimo chute aqui, 9,9, 9,9, 9,9, 9,3, 9,4, 9,4. Vai ficar no máximo da velocidade, mas vai ficar com esse físico horroroso. Ele tem esse 85 em equilíbrio aqui, que atrapalha um pouco a utilização das 5 estrelas de skill moves. O passe dele, eu acho bom, não precisaria melhorar, mas o que a gente vai aprontar? Bom, temos duas opções, meus amigos, temos duas opções. A opção número 1, é você tentar reforçar um pouco do físico dele também. E para isso, você usa o falcão. Você vai chegar em 99, 95, não vai ficar com a melhor velocidade do jogo, mas você tendo um jogador super habilidoso e com um bom chute, talvez seja uma opção interessante. Você vai melhorar 10 pontos a força do chute dele, que é fraca. Abaixo de 90 nesse momento do FIFA é fraco. Então, fraco, ruim, lixo, não, não é ruim, mas não é tão top assim. Então, você pode fazer assim. Você vai ficar com o chute todo acima de 96, 94 para os pênaltis, mas também já é bastante bom. Vai melhorar o físico, força 7, 8, agressividade 8, 3, pulo 9, 2. É um cara de 1,80m, vai ganhar uma bolinha ou outra por cima, mas não vai chegar no máximo da velocidade. Além disso, ele também não vai ficar com a agilidade e equilíbrio tão top assim. E para um jogador que tem 5 skill moves, talvez isso aqui seja interessante. Então, vamos para a segunda opção e a segunda opção é o motor. Você também vai continuar com o 99, 95. Não vai chegar no máximo da velocidade. O chute dele não vai ser tão top, mas para o mais importante de tudo, que é a finalização mesmo, posicionamento ofensivo e tudo mais, ele vai ficar excelente. 88 de força do chute não chega a ser ruim. Não é tão absurdo assim, mas não é ruim. O passe dele é excelente, fica bem melhor ainda. E ele chega em 98, 95 de agilidade e equilíbrio. Entendo perfeitamente que muita gente possa ter essa ideia. Porque ele já tem reações e frieza excelentes, ele tem bom controle de bola e drible, tem bom passe, tem um chute interessante, tem uma pressão na cabeçada legal, físico ou mais fraco. Então, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Alguns poucos, eu acho que pouquíssimos, vão querer escolher a velocidade. Não acho que seja a melhor opção. Outros, eu acho que vai ser a maioria, vão escolher o drible. Vão botar o motor, não vão privilegiar o chute e vão pegar agilidade e equilíbrio melhoradas. E alguns últimos, vão pegar o falcão para melhorar físico e chute. Essas duas opções são muito boas. Uma exclui a outra, infelizmente. Então, você vai ter que optar entre uma delas, se você quiser fazer esse Cruyff. A minha preferida, cara, não sei, eu testaria. Como são duas cartas bem baratas, o falcão e o motor, eu testaria in-game as duas para ver o que o meu estilo me diz. A minha cabeça está dizendo que o falcão é melhor. Porque a força dele é muito baixa, ele vai acabar tomando muita trombada, você precisa dar uma melhorada nisso. Mas, isso aqui também é muito importante, então, sinceramente, é complicado. De qualquer maneira, vamos dar uma olhada nos times que você precisa montar para fazer o Cruyff. E no final, vamos falar se vale a pena ou não. Bom, daí eu vou fazer aquela passagem bem rápida pelos times. Vocês saibam que eles estão na ordem. Não estão... Aliás, o time começou a ficar caro agora as coisas. Os jogadores ficaram caros justamente por causa desse Cruyff, na verdade. É um bom momento para você vender a sua forragem. Os times estão em ordem, então é só dar uma conferida para você que está buscando fazer o Cruyff, poder fazer da forma mais barata possível. De preferência, use os jogadores do seu clube, use os jogadores inegociáveis do seu clube, na maioria das vezes. Estamos aí chegando para os três últimos times. Estamos aqui já com a parte final desses times. E aqui está o último time com dois full champions, 89 de overall, 35 de entrosamento. Beleza, quer dizer, vale a pena fazer o Cruyff? O Cruyff está saindo por quanto? O Cruyff está no mercado, no momento, o Cruyff top, por 2.300.000. Eu poderia, com as coisas que eu tenho no momento, eu poderia comprar o Cruyff. E eu poderia comprar o Cruyff. Pá, comprei. Mas, 2.300, 2.200, 4.200, dependendo da plataforma, Playstation, Xbox e PC. Mas olha o preço do DMA. 700 mil coins a menos aqui. Mais ou menos umas 500 e poucas mil coins a menos aqui. E aqui metade do preço. Então vale a pena fazer o DMA? Sim, se você tem forragem, gente, faça. Mesmo que você não tenha forragem, vale mais a pena você comprar. A não ser que você não tenha certeza que vai ficar com o Cruyff até o final do game. Vai querer vender o Cruyff daqui a duas semanas. Aí não faz sentido. Mas faz mais sentido você usar coins, mesmo que você não tenha forragem. Você usar 1.600.000 coins para comprar os jogadores necessários para fazer o DMA. Do que gastar 2.300.000 para comprar o jogador. Mas é aquilo, e repito, você precisa ter certeza que você vai ficar com esse jogador até o final. E vai ficar? Vai ficar? Bom, meus amigos, vou dar uma olhada bem rapidinho aqui. Vamos dar uma olhada bem rapidinho aqui. Só nos jogadores mais... Vou botar nos icons só. Vamos botar nos icons só. Daqui a pouco eu tenho coins até para comprar o Pelé, hein. Mas vamos botar assim, vamos botar assim. Cadê o Cruyff? Está aqui. Quem que é top com ele ali? O Eusébio, que perde numa estrela de skill move. É um jogador mais forte ofensivamente, um pouco mais rápido, tem mais físico. O Eusébio é uma carta bastante interessante. O Cruyff tem a vantagem da quinta estrela de skill move, que é muito forte. Então, realmente, é pau a pau. Eu, sinceramente, entre esses dois, nesse FIFA, eu fico com o Cruyff, apesar do Eusébio ser fortíssimo. Aí já tem o Ronaldo Fenômeno por 4.600.000, já o dobro do preço. Um pouco acima. E um pouco abaixo, temos o Ronaldo Fenômeno 94, que é muito forte, mas é incomparavelmente mais fraco. O passe dele é bem pior e tudo mais. Então, sinceramente, você não está aguardando como eu. O que é que eu estou fazendo? Eu estou aguardando o Ronaldo Fenômeno ou o Pelé. Quando sair o primeiro deles, eu vou pegar e vou fazer para mim. Provavelmente, vai sair primeiro o Ronaldo Fenômeno. Eu quero o Ronaldo Fenômeno no meu time, apesar dele não ter um passe muito bom, não ter o físico muito bom. Mas é o Ronaldo Fenômeno, eu quero ele no meu time. Agora, se sair o Pelé primeiro, de repente eu vou gastar as minhas forragens e pegar o Pelézinho para mim. Agora, meus amigos, se você não está aguardando para esses dois, é uma das melhores cartas do jogo. Entrosa o seu time todo. Então, pensa sim em poder fazer esse cara para você. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscrevam no canal. Curtam a nossa página do Face. Facebook.com.br Capeseta. Conheçam nosso Instagram. Arroba Capeseta Games. Nosso Twitter. Arroba Capeseta. E a nossa Twitch. Barra Capeseta. É isso aí. Aquele abraço. Até a próxima. Fui. Fui.